O deputado e o senador não trabalhou só a prefeitura de Arapiraca. O ano passado alocou recurso para o hospital Chama, para o hospital Afra, para a Nossa Senhora de Fátima, para o hospital regional. Recurso a custo zero para esses hospitais. Isso significa um atendimento mais digno para a sociedade carente da cidade de Arapiraca. Quero relatar que sexta-feira a gente tem um convênio da UPA e foi empenhado sexta-feira 3 milhões e 100, zero recurso do município de Arapiraca graças a determinação de Vossa Excelência. E nós precisamos do apoio e alocação de recursos do senador Benindito de Lira, do deputado Arthur Lira para o povo de Arapiraca. E poucos municípios recebem alocação de um recurso, o que nós recebemos sexta-feira. 58 milhões para asfalto e calçamento na cidade de Arapiraca. 50 milhões para asfalto e calçamento na cidade de support Hels